Evangelho do dia com o padre Aguinaldo de Jesus e Maria da paróquia São Paulo Apóstolo Ai de mim se não anunciar o Evangelho O Senhor esteja convosco, ali está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, glória a vós Senhor Naquele tempo Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na colateria de impostos e disse-lhe, segue-me Ele se levantou e seguiu a Jesus Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos, por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu, aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes Aprendei, pois, o que significa, quero misericórdia e não sacrifício De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores Palavra da salvação, glória a vós Senhor Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Aprendei, pois, o que significa, quero misericórdia e não sacrifício Quero misericórdia e não sacrifício, diz o Senhor Amados, nós também muitas das vezes somos que nem os fariseus Em vez de ficar feliz porque Mateus, porque os cobradores de impostos, porque os pecadores estão vindo até Jesus Para receber a conversão, a cura, a libertação Para se inserir na comunidade de fé e tentar caminhar e deixar sua vida de pecado, sua vida de erro Muitas das vezes a gente fica triste como eles Olha lá, aquela lá é pecadora Olha lá, aquele lá é um pecador Aquele lá não vale nada, é meu vizinho Aquele lá eu conheço, agora está indo na missa Agora está indo na igreja Olha lá, o descarado está no grupo de oração Em vez da gente ficar feliz que ele está se convertendo Que ele está buscando o caminho de Deus Parece que a gente fica triste A gente fica condenando E muitas pessoas às vezes nem vai Por quê? Porque se sentem condenadas Porque só o nosso olhar fuzila as pessoas Em vez da gente acolher Ô meu irmão, ô minha irmã, que bom que você veio Olha, parabéns Vamos caminhar junto Aqui é a nossa comunidade de fé Tem um grupo de oração tal dia Tem a desatadora tal dia Olha, tem missa aqui tal dia Tem o texto dos homens assim assado Tem a catequese A gente parece que fica condenando Fica julgando as pessoas como fariseu Jesus quer misericórdia Jesus quer acolher aqueles que estão doentes Aqueles que estão no pecado Nós temos que fazer essas pessoas se aproximarem de Deus E quando elas se aproximarem de Deus A gente tem que ficar feliz Em vez de ficar julgando, condenando, apontando Pense nisso